A beija-flor de Nilópolis, campeã do carnaval do ano passado, vem para encerrar o desfile de 2008 na Sapucaí. Nós vamos ver um beija-flor, brilho de fogo, cerâmicas produzidas por índios de Macapá. Hora de ver como é que a beija-flor, a última escola a desfilar no carnaval carioca, vem para esse desfile, uma glamurosa deusa da luz, vem trazendo para a gente as informações da escola de Nilópolis. Essa é a beija-flor do presidente Farid Abraão Davi, carnavalescos, uma comissão. Alexandre Lousada, Fran Sérgio, Laíra, Laíla, perdão, e o Biratacil, Rubira, intérprete, neguinho da beija-flor. Enredo, Macapába, equilíbrio solar, viagens fantásticas ao meio do mundo. São 41 alas. Oito carros alegóricos, 4.200 componentes, e as cores, o azul e branco. José Bonifácio de Oliveira, sobrinho Boni, também participa do desfile da beija-flor. Aí a imagem já da comissão de frente da beija-flor, é um encontro com o beija-flor, brilho de fogo. Eles descobriram lá na região um beija-flor, que é vermelho, que tem 20 centímetros em média de tamanho. É um beija-flor briguento. E ele vai participar aí do desfile, nesse primeiro setor, na comissão de frente, nas alas, até o abre-alas, o carro abre-alas da beija-flor, o primeiro carro da beija-flor. Foi outra coincidência, super feliz, né? Existia um beija-flor super raro na região de Macapá. E o Aroldo Costa quer falar sobre a comissão de frente da beija-flor, Aroldo? A comissão de frente da beija-flor é sempre um segmento da escola que tem um cuidado muito especial, porque tem um troçamento muito grande com a Gisleine, que é a lei da coreógrafa, é também a diretora da escola de balé da beija-flor. A beija-flor tem uma escola de balé para adolescentes, muitos já passaram até, para a escola Marioleneva, tentativa para o projeto municipal. Quer dizer, é um trabalho consequente. Ela é bailarina experiente, bailarina com um grande trabalho de exterior, com, enfim, participante de espetáculos internacionais, ela tem uma sensibilidade muito apurada. E isso se transfere e se expõe nessas coreografias que ela faz com o Wessler, observando agora. Essa é a minha sorriso do Claudinho, o único casal que levou todas as notas 10 no ano passado. Todos os setores que serão visitados aí no desfile da beija-flor, Neste enredo, Macapaba, Equinócio Solar, viagens fantásticas ao meio do mundo. Comissão de frente, o casal de mestre Sali e porta-bandeiras, como disse a Maria Claudinho e Selminha Sorriso, com 4 notas 10 no ano passado. É o desfile da beija-flor que vai tomando o corpo, ganhando a Sapucaí. É uma comissão de carnavalescos e esse é o carro preferido do Fran Sérgio, que ele adora coincidências, né? Então, quando ele soube que existia, em Macapá, um beija-flor raro, dourado, ficou fácil idealizar como seria essa alegoria que tem aí a Fabiola Davi, de brilho de fogo. Pintou azul aí no desfile da beija-flor com a ala Oceano Atlântico, a beleza violenta das águas, o segundo maior oceano do planeta. Onde deságua o rio Amazonas, o oceano que banha a costa brasileira. Maria Augusta, beija-flor na avenida, já passou uma alegoria, as alas, beija-flor aí no norte do país. Olha, a beija-flor está mordida, né? Eu fiz alguns ensaios da escola e aquela suspeita de que a escola não teria merecido ganhar um carnaval do ano passado, fez com que a comunidade, a escola de 3 mil pessoas, a comunidade está mordida, está realmente querendo mostrar que não precisa disso, né? E é isso que a gente está vendo, uma escola que canta de ponta a ponta, que se empenha, que dança, nesse ritmo de bateria de um 4-6, mais uma bateria, graças a Deus, um ritmo de samba, né? Uma beleza visual fantástica, um esmero no acabamento. E é uma escola que vem lutar pelo título, não tem a menor dúvida. Macapá fica no estado do Amapá, evidentemente, na região norte do Brasil, tem 470 mil habitantes, fez 250 anos ontem, dia 4, na segunda-feira, e a linha do Equador passa ao sul da cidade do Amapá. Essa alegoria aí mostra, portanto, as belezas naturais do Amapá, de Macapá. Eles tiraram várias fotos e colocaram aqui exatamente o tipo de vegetação que encontraram por lá. Eu fiz um passinho por dentro desse carro e fiquei impressionada com a diversidade de plantas que foram reproduzidas nessa alegoria. Daqui a gente pensa que é uma coisa só, mas é um detalhe do carnaval. São vários tipos de plantas e eles conseguiram passar aí a vegetação deslumbrante da região. Mais uma aula que fala do trabalho em cerâmica dos habitantes antigos da região e eles trazem o terceiro carro. A terceira alegoria da Beija-Flor. E aí, Chiquinho Espinosa? Uma maravilha, uma maravilha. Essa parte de cerâmica é maravilhosa. Os carros com uma decoração impecável. É muito bom, muito bom. Parabéns, Beija-Flor. Eles acharam particularmente interessantes essas urnas funerárias encontradas em sítios arqueológicos da região, como essa aqui de uma frente, vem aqui ornamentando esse carro. Haroldo Costa. Bela o carro este. Linda Conte, que é uma figura indispensável do Beija-Flor, está aí em cima, liderando esse carro maravilhoso. Com todas as informações sobre a escultura e sobre os desenhos marajoaras e da região do Alapá. Uma beleza. Essa alegoria que a gente vê agora mostra as lendas sobre os tesouros perdidos. Ingleses, holandeses, todos que vieram pilhar as riquezas do lugar. Maria Augusta. Olha, um carnaval maravilhoso, um acabamento fantástico das fantasias, um jogo de cor também. Essa leitura de mudança de cor, mudando o significado dentro do enredo. É uma maravilha e, como eu já disse, a Escola Verde, 3 mil componentes. Isso é a primeira escola a fazer isso, a vestir a comunidade, gradativamente, aumentando a cada ano. E chega a essa qualidade de desfile. Os carros são incríveis. Chegamos ao carro da Era das Navegações. E aí os olhos da ambição, os europeus, vieram ao novo mundo de olho nas nossas riquezas, para explorar o nosso território. Esse é o carro preferido do Bira, um dos carnavaletes da Beija-Flor. Com a voz do Neguinho da Beija-Flor, a letra do Samirredo da Beija-Flor 2008. O que acontece? O que acontece? Música 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 Macapapa, equinócio solar, viagens fantásticas ao meio do mundo, a voz do neguinho da beija-flor, a bateria, comandada pelo mestre Paulinho. Música 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 Marcos 0 do Brasil, equinócio em poesia no meio do mundo.